Olha como o L900 fica travado num pasto, velho, vou botar ele pra trás Olha, ele me detectou, ele já me detectou aqui, galera Eu botei na velocidade 1, vou botar na velocidade 2 pra você ver como ele é valente, ó Ele já me viu aqui, ó Ele freia, velho Nossa, cara, topo Vou botar de lado agora Eu dei um cavalo de pára e vou botar outra Vou puxar a bola pra frente Puxou a trava, foi pra frente Virou o L360, mano, ele porra no quente Agora eu vou descer, uuuu, let's go, baby Ah, galera Ah, vamos puxar, ó, ó, ó Ok, agora o antigravitacional Ele é esse, tá fazendo o antigravitacional Eita, nossa senhora, agora ele deu um celular, ele deu um rodudo E o bicho tá dando 360, cavalo de pau Fazendo um drift Nossa, cara, ele tá fazendo até drift, velho Ó, olha só Galera, olha só, gente Deixa eu baixar ele, relaxa Tá vendo isso aqui? Eu botei nele Ela tá aprimorando o sinal, olha só E ele foi bem longe sem perder o FPS dessa vez Eu vou aprimorar, tá? Vou embora Uh, agora desce, o antigravitacional Desce e dá com a roda de pau Ah, Discord, é doido Vem aqui, vem Você tá fugindo da raia Desce Desce Eita, nossa senhora, o bicho é valente Agora, uh, a moto foi eu de uma roda e não vai acompanhar a moto, viu Já, pergunta se ele tá aqui Boa Tchau Obrigado.